Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. A gente não aguenta mais falar de frio, né? Pelo menos eu não aguento mais falar de frio. Eu não aguento mais sentir. Mas eu só reclamo do frio. Mas muitas pessoas sofrem realmente com essas baixas da temperatura. Principalmente idosos e crianças. Não sei se principalmente isso eu que estou falando. Eu vou perguntar, convidei o médico, o doutor Rubens Amaral, para falar sobre isso. Sobre como prevenir certas doenças no inverno. Eu já coloquei no Facebook. Tem pessoas participando. Você também pode participar por lá também. É só me procurar, Renata Bussaf Queiroga. E deixa eu só perguntar. Hoje eu vou dar presente da Madalena Brigadeiros. Conhece a Madalena Brigadeiros, doutor? Olha, eu conheci no seu programa. Poxa, eu devia ter trazido os brigadeiros. Já vi que você adora os brigadeiros dela. Você pensa neles. Adoro chocolate. Você sonha com eles. Tem um problema. Mas o senhor também é um entusiasta da atividade física, né? Muito, muito. Então a gente pode comer chocolate, né? Se a gente fizer atividade para compensar? Eu acho que a gente pode tudo, né? O importante é ter equilíbrio, né? Eu acho que você, por exemplo, você se preparar para comer o seu brigadeiro no final de semana. E durante a semana você trabalhar para que esse brigadeiro seja comido. Fala a verdade. Não é um prazer? Pois é. Eu tenho que chegar nessa fase. Agora, todo dia? É esse que é o problema. Eu preciso todo dia. Todo dia. Hoje é minha dose, a noite tem mais. A noite é pior, a noite a gente quer mais, né? Mas a gente não veio aqui para falar disso. A gente veio aqui para falar de inverno e as doenças que vêm aí nesse pacotinho. Eu falei principalmente os idosos e as crianças sofrem mais. Isso é real? É, isso é verdade. Tanto é que o governo brasileiro se preocupa no calendário vacinal de prevenção. Aliás, é uma coisa muito importante, são as vacinas, né? Vacina é tudo de bom, né? Tem tudo a ver com o seu programa. Porque você, quando você toma as vacinas próprias das épocas, da sazonalidade das doenças e da temperatura, do inverno, do outono, do verão, você se previne aí de 15, 20 doenças que você se exclui totalmente. Que maravilha, né? Você poder se prevenir. Agora, os idosos, eles sofrem mais porque eles já são, na grande maioria das vezes, portadores de alguma doença crônica. Portanto, tem mais riscos de ter complicações das doenças comuns. Uma gripe no idoso é diferente de uma gripe num rapaz ou numa mulher de 30, de 20 anos. Quando ele está com a imunidade plena, a defesa é maior. Então, o idoso pode se complicar. Também uma outra coisa muito importante. O idoso, ele tem menos água no corpo. Então, ele complica com mais facilidade porque ele desidrata frente a essas doenças comuns do inverno. São as chamadas viroses do inverno que desidratam e as grandes complicações estão na desidratação. A gente imagina que por ser inverno a gente não precisa tomar líquido. Eu gostaria de alertar ao seu telespectador que todas as reações químicas que o nosso corpo faz dependem de água. Todas. Não existe reação química no nosso corpo, das células e reação celular, que não precise de água. Portanto, no inverno nós precisamos também tomar mais líquido. Ou muito líquido. Eu sinto mais sede no inverno do que no verão. Dependendo do lugar onde você está, isso é verdadeiro. Porque se você estiver num lugar seco, num inverno seco, não é a temperatura só. É a quantidade de água no ar. Por exemplo, você em Campos do Jordão, você tem menos água no ar do que você tem em Santos. Então a gente tem necessidade... Tem mais necessidade de beber. Então é muito importante. Tanto é que o idoso, se ele perder um pouco de água no corpo, ele sente muito, porque ele já tem menos. Quando uma criança nasce, ela nasce com 70% do seu peso em água. Na medida que vai envelhecendo, vai perdendo essa percentagem de água. Quando chega na idade de 50 anos, cerca de 60% do peso é em água. Mas quando chega depois dos 70 anos, metade do peso só em água. Então idosos têm que tomar cuidado. Fora isso, a imunidade do idoso também está baixando. Uma tendência a baixar. Os idosos hoje podem ser extremamente saudáveis, porque eles sabem já o que fazer na atividade física, alimentação saudável. Mas os idosos têm que tomar cuidado e têm que procurar. Isso que é uma coisa muito fácil e muito importante. É uma coisa que todo mundo que está nos ouvindo precisava saber. Eu queria perguntar para quem está nos ouvindo. Você tem carteira de vacinação? Eu vou perguntar para a Renata. Renata, você tem carteira de vacinação? A minha mãe tem. A minha mãe guarda as minhas carteiras de vacinação. Ela tem. Então, é muito... Porque antigamente, até para fazer matrícula nos lugares, precisava da carteira. Eu acho que isso seria uma coisa também que hoje nós deveríamos cobrar das pessoas. Carteira de vacinação. Você está vacinada? Que bom que você é minha amiga. É, sou vacinada. Lógico. Não para tudo, eu acho, doutora. Minha mãe me vacinou para tudo. É. Mas, então, carteira de vacinação para você estar protegida. O governo brasileiro, nesse aspecto, privilegia, aí, no mínimo, no mínimo, 15, 20 doenças que você pode ficar absolutamente tranquila. É só passar em uma unidade básica de saúde e a vacina está lá. As crianças, você perguntou das crianças. Isso. As crianças, essas, as crianças latentes, aquelas que ainda estão até um ano de vida, um mês de vida, essas não se queixam. Essa mamãe tem que perceber. Então, a imunidade dessa criança ainda vem da imunidade da mãe, do sangue da mãe, logo que nasce. E depois, do leite, da amamentação. Então, a mãe tem que prestar muita atenção nas viroses do inverno, na criança, né? Observar. Como é que a gente observa uma criança? Quando ela muda o jeitinho dela. Quando ela parou de chorar. Quando ela chora e não vem lágrima. Opa, está desidratando. Quando a fralda não fica molhada em quatro a seis horas. Opa, alguma coisa está acontecendo. Quando deixou de mamar. Quando teve febre. Porque a criança não se queixa. Diferente dos adultos. Então, mamãe, muita atenção. Agora, enquanto está amamentando, a gente está tranquila, né? Quando eu, pelo menos, era assim. Quando eu estava amamentando meus filhos, eu estava tranquila, porque eu sabia que eles estavam bem. Mas depois que eu tive que tirar o mamar, que eu demorei muito, né? Uma mamou dois anos e meio, outra mamou um ano e meio. A doutora Keiko, né? A doutora Keiko vai fazendo a gente. Parabéns, parabéns. E aí, aí veio a preocupação. Se está se hidratando corretamente, alimentação. Porque a hidratação também está na alimentação, né? Então, enquanto você está amamentando, você está dando tudo o que a criança precisa. Água. Então, é que eles não ficam doentes. Não ficam doentes. Eles não ficam doentes. Os meus filhos foram pegar a primeira gripe quando entraram na escola. Isso. Quando isso. E muito assim, poucas vezes. Outro dia, meu filho teve uma gripe, ele está com 19 anos. Foi engraçado em casa, porque ele começou a descrever o que estava acontecendo no corpo dele. Aí eu disse, mas você está gripado. Ele não sabia, ele não tinha memória do que era ter uma gripe. Eu também, é muito raro, assim, eu acho que faz muitos anos que eu não fico gripado. Então, você falou uma coisa muito importante. O seu filho pegou a primeira gripe quando entrou na escola. Por quê? O que aconteceu de diferente quando ele entrou na escola? Ah, mudou os hábitos, tem contato com mais gente, lugar fechado. Perfeito. Contato com uma porção de gente, uma porção de crianças em lugares fechados e, infelizmente, com higiene não adequada, né? Aquela criança que tosse e espirra na cara da outra criança, aquela criança que põe a mão no nariz e depois cumprimenta. Não é só na tosse e no espirro, é no pegar, é na maçaneta, é no jeito de pegar no lencinho, é não lavar a mão. Então, aliás, isso é uma coisa muito importante que as escolas deveriam se preocupar. Eu sei que são coisas difíceis, mas, por exemplo, uma mãe tendo uma criança com gripe. A criança está com 4, 5 anos. Fica em casa. É, ela deveria ficar em casa. Fica em casa. Ela deveria ficar em casa. Mas aí nem todo mundo tem os avós, né? Que tem... A gente foi dia das avós, né? Na semana passada. Isso. E tanta importância na educação dos filhos, né? Da gente, quem pode contar. Agora, às vezes, não tem como, né? E levam... Eu lembro, eu estudava, eu morava na frente de uma escola em M, me dava uma dó quando eu via aquele frio, porque no frio eu já nem levava para a escola também. Já estava dormindo e também não levava para a escola. Às vezes, não consegue, né? Não dá, né, doutor? Tem, tem que levar, né? Por isso que é bom amamentar até tarde. Eles entraram na escola, eu ainda dava a mamar. E a doutora Keiko falava, começou com alguma coriza, com alguma coisinha, joga o leite de peito no nariz, que é um antibiótico natural e dava certo mesmo. Então, eu acho que uma grande coisa, uma grande ajuda é amamentar durante muito tempo, né? É amamentar, sem dúvida. Você prepara essa imunidade dessa criança para o resto da vida, né? Mas a escola é o momento mesmo que a criança tem muitas infecções. A outra coisa que eu também acho que eu vejo, quando eu vejo mãe fazendo isso... Ah, desculpa as mães, né? Mas a gente está aqui para ajudar, né? Ajudar, lógico. Refrigerante, desde cedo. Em vez de dar água, já coloca na mamadeira refrigerante. Isso me dá uma dor no coração. Eu digo que se nós fôssemos analisar as lancheiras dessas crianças, com certeza nós teríamos grande chance de acertar e dizer para aquela mamãe, você está preparando o seu filho para ser um obeso ou um diabético. Pois é. Você está preparando a doença cardiovascular do seu filho. É seríssimo isso. Outro dia eu estava andando aqui pertinho no Supercentro Boqueirão e eu escutei uma mamãe vindo, uma criancinha comendo chocolate, toda suja, e a mãe comentando com a amiga, dizendo assim, menina de uns 3, 4 anos, ela só gosta de porcaria. Pois é. Aí eu pensei comigo, mas quem é que... Quem que deu. Quem deu essa porca? E ainda a mãe fala, ela só gosta de porcaria. Então, nós precisamos dar para os nossos filhos comida saudável. Eu sei que é difícil. É isso que eu ia falar. As tentações são grandes. Além de ser difícil, é mais fácil... Oi, Aldo. É mais fácil você dar o que está na tua mão, o que está à frente, mas assim, educar, a gente sempre fala aqui no programa, é difícil. Educar não é fácil. A gente tem que ser... Às vezes, até hoje, eles são grandes, eles falam alguma coisa comigo, eu falo, mas eu sou chata. Eu sou chata mesmo, eu sou uma mãe chata. Mas eu acho que, mais tarde, os frutos vão ser muito melhores. Você tem muito menos trabalho mais tarde do que se você se acomodar, né? Olha, a palavra educar, você me lembrou agora, falando, você me lembrou uma coisa muito importante. Nós queremos dar para os nossos filhos, faz isso, isso e isso. Na realidade, não é isso. Educar vem do verbo latim educere. Educere quer dizer tirar de dentro e não pôr para dentro. Então, a gente tem que orientar os nossos filhos, dizendo para eles, olha, isto aqui pode causar doença em você, isto aqui pode não causar doença em você, é melhor, é mais saudável. De vez em quando você coma chocolate, de vez em quando você coma uma bolacha, de vez em quando. Agora, você quer ter saúde? Você quer ser uma pessoa saudável? Você quer ser um profissional de sucesso? É aqui. Esse é o caminho. Então, nas escolas, a gente precisava ter projetos de promoção da saúde dentro das escolas. O sistema único de saúde, hoje, passa por momentos críticos, todo mundo vê. Aliás, não só o sistema único de saúde, como o sistema privado, os planos de saúde. Por quê? Porque falta um investimento nas crianças. As crianças precisam aprender o que deve ser feito, porque elas vão se tornar adultos mais saudáveis. E elas se tornando adultos mais saudáveis, elas não vão gerar custos, elas não vão ficar doentes. E aí vai sobrar ainda mais dinheiro para a gente educar ainda mais as crianças. Os profissionais da saúde estão sendo muito mal usados nesse país. Eles são usados só depois que a porta está arrombada. Só depois que a pessoa ficou diabética, que a pessoa ficou hipertensa, que ela tem uma doença coronariana, é que o sistema de saúde abre as portas para essa pessoa. Não. O sistema de saúde tem que abrir as portas para essa pessoa antes dela adoecer. Muito antes. A gente fala e a gente vê, e realmente é real, a expectativa de vida aumentou. 74. Mas, ao mesmo tempo, aumentou muito o número de pessoas que tomam remédio. Então, é lógico que é lindo a gente ver que vai vir mais, mas o ideal seria de retardar cada vez mais a ingestão de remédios. Perfeito. Então, ah, mas deu esse probleminha, mas toma um remedinho. Então, essa é a minha preocupação. As pessoas estão tomando mais remédios, doutor? Olha, hoje só para você ter uma ideia. Uma pessoa de 60 anos no Brasil, a média é de 5 comprimidos por dia. Ai, que loucura isso. E não precisa ser assim, né? Meu pai tem 80 anos. Ele começou a tomar remédio agora, há pouco tempo. Uma saúde excepcional, assim. Então, eu acho que ao longo da vida a gente tem que tomar cuidado, porque é lindo a gente viver mais, mas tem que viver com qualidade de vida, né? Isso. Então, não adianta você aumentar a expectativa de vida de gente com Alzheimer. Quer dizer... Exatamente. Com todo o respeito. Minha mãe, inclusive, é portadora de Alzheimer. Porque a gente vai acontecer de viver mais, realmente, porque a gente está vivendo, né? Está vivendo mais. Mas nós queremos gente que viva mais, com mais qualidade de vida, né? Gente ativa, participativa. Esse é o mundo que a gente quer. Em relação a comprimido, essa é uma coisa interessantíssima. E é bom a gente aproveitar o seu espaço aqui, que tem uma audiência ótima. As pessoas confiam demais no comprimido. Pois é. É como se nós tivéssemos um musculex. O que é um musculex? Um comprimido, que a pessoa toma e que dá para ela, assim, como se ela tivesse feito uma hora de musculação. Ela tem o aerobex, um comprimido, que dá para ela como se ela tivesse a condição de ter ido na praia, caminhado uma hora. Tinha que ter o Esbeltex, né, doutor? Porque a gente tomava e ficava... O Alonjex. Esse eu ia tomar, esse eu ia querer. As pessoas querem que, numa cápsula, a saúde esteja contida toda ali. Pois é. E isso não acontece. Agora, eu estava falando no telefone com um amigo e eu disse, o que pega a Ayala e fala. Se você não tomar conta do seu corpo, onde e como você vai viver? Você precisa tomar conta dos seus hábitos. 53% da sua saúde, Renata, depende do que você faz no seu cotidiano. O comprimido está lá, ele deve ser tomado. Eu não sou contra, muito pelo contrário. O diabético, o hipertenso... Lógico. Eles têm que tomar o quenteado. A medicina avançou para isso, né? Avançou para isso. O que a gente quer é retardar o uso, né? Retardar e usar junto. Por quê? Hoje, o que se percebe? Já tem estudos feitos, muito bem feitos, que mostram que o remédio muda a vida das pessoas, atinge uma eficiência, mudando a doença, controlando, em até 50%, 60%. O exercício físico e os hábitos saudáveis passam dos 60%. Uma pessoa que faça 30 minutos de exercício por dia, ela pode reduzir em até 66% o risco de um ataque cardíaco. Não existe comprimido no mundo que faça isso. Que substitui isso. E é tão louco, porque a gente fala tanto... Eu vou para o intervalo. A Mara vai ficar com calo na mão, assim. Eu vou para o intervalo, já. É tão bom conversar com o Dr. Rubens. Queria falar a minha língua, então eu gosto disso. A gente fala tanto da importância da atividade física, e aí eu fico assustada do quão pequeno é o número de pessoas que fazem atividade física no mundo. É muito pequeno. Acho que nem 2% da população... É isso mesmo. Loucura, é isso? Nem 2% da população do mundo pratica uma atividade... Gente, não é louco isso? É louco. Porque você fala, não, imagina, minha vizinha faz, não sei o que. Faz quanto tempo? Porque ela entra, ela se matricula na academia, ela para. Com o hábito mesmo, de atividade física, é muito pouco. Então, vamos mexer nisso. Eu tenho que ir para o intervalo. E a gente está falando... É que com o Dr. Rubens não dá para a gente falar de um assunto só. Mesmo porque a medicina não é um braço, um estômago, né? É um conjunto. Então, por isso que a gente acaba indo além. A gente falou dos comprimidos agora, dos remédios. Já que a gente, nosso assunto principal é o inverno. Se vitaminas, eu quero saber no próximo bloco, se você é favorável à vitamina, quando usar, quando não usar. Se há exageros hoje em dia. Respiração, como que faz para a gente respirar melhor nesse tempo mais seco. No próximo bloco. Hoje a gente está conversando com o Dr. Rubens Amaral, a gente, entre outras coisas, né? Estamos falando também das possíveis doenças do inverno, como a gente viver melhor, principalmente idosos e crianças. Já continuo a conversa com ele, mas antes deixa eu agradecer a minha roupa hoje. É da Cotton R, que é lançamento novo. Olha, mostra essa saia. Ah, ela é toda de pedrarias. Não sei se dá para ver aí na TV. Ela é de toda, toda de pedrarias. E aí é legal, porque aí você vai lá na Cotton, mistura. Ela está em promoção. Então você mistura, compra a peça promoção, com peça preview. E já fica uma... Vou mandar a Renata e a Fernanda lá. Manda um beijo para elas. Então? Um beijo para elas. Minhas alunas, eram as minhas alunas também. Sou velha, né? Eu vi a Renata outro dia na Praça do Sapo, na passeata do Manifesto, com o seu neto. Eu acho que tem pessoas que... Você errou agora. Tem pessoas que falam assim como ela falou agora, né? Você que está em casa. Eu sou velha, né? Então, mas... Eu tenho gente... Depois a gente vai marcar. Eu vou marcar uma consulta no seu consultório, para saber como é que você faz para viver e ficar assim tão saudável, né? Bonita. Porque tem muita gente que descobriu... Você descobriu. Eu não sei. Você descobriu o seu jeitinho de tocar a vida, não é verdade? Descobri. Você descobriu. Descobri. Porque está sorrindo como você está sorrindo, está com a pele como você está. Descobriu. Você às vezes encontra uma pessoa de 70 anos, eu na missa, às vezes eu fico observando. Eu falo para minha mulher, olha que casal saudável. E você vai conversar, são saudabilíssimos. Eles estampam saudável. Mas eu acho isso. Bonita você, mas saudável, realmente, eu sou muito saudável mesmo. Mas, assim, eu tenho essa preocupação da atividade física. Eu agradeço a minha mãe, porque ela me deu uma alimentação. Eu acho que isso é muito... Básico. Muito da minha formação. Então, hoje eu tenho hábitos alimentares bons, problemas são os chocolates, né? Não tem jeito. Mas as compensas e atividade física é genética, né? A árabia, eu acho que é mais fortinho, né? Mas eu acho que são... Eu acho que é estilo de vida, né? Eu acho que é como você encara as coisas. Então, eu acho que é isso. Você veja só, que é isso. 53% da nossa saúde, só repetindo, você depende do que você faz no cotidiano. É. 20% do meio ambiente, 73%. 17% da genética, do carimbinho, do papai e da mamãe. E só 10% da assistência médica convencional. Ou seja, quando você vai ao médico, quando você vai ao profissional da saúde, já andou. A porta já está, normalmente, a porta já foi arrombada. Porque você depende, 53% do que você faz e 20% do meio ambiente. É, e a gente que tem a sorte de trabalhar no que gosta, né? Eu acho que também, e olhar... Eu acho também olhar a vida de uma maneira diferente, assim, mais fácil. Ótimo. Não é só o físico, né? Não é, eu acho que é. Bom, mas isso dá um outro programa, né? Opa! Vamos fazer. Vamos lá. No inverno, uso de vitamina. É, 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 é correto a gente fazer uso deles? Sim. Especialmente as vitaminas, a vitamina C. Mas aí, a gente faz quando o bicho pegou ou faz antes? O tempo todo. Ah, tem que tomar direto. Bom, primeiro que você toma a vitamina C todos os dias. Quando você... Na alimentação. Na alimentação, né? Na alimentação tem vitaminas. Se você faz uma alimentação, se você come um prato colorido... Você já sabe. Com certeza. Mas e você adicionar isso, é para todos ou só se você tem necessidade? Se falta vitamina no seu organismo? Um famoso pesquisador que viveu durante muitos anos, já morreu, Linus Pauling, tomou vitamina C a vida inteira e ele proclamava que a vitamina C aumentava a imunidade. Isso não foi comprovado nos estudos científicos. No entanto, existem muitas pesquisas, trabalhos menores, que mostram que vitamina C aumenta a imunidade, diminui risco cardocirculatório e até evita câncer. E antioxidante. É, por isso mesmo, antioxidante. Então, vale a pena tomar. Eu recomendo para que as pessoas aumente a ingestão de... De o quê? No inverno. Como elas precisam de mais caloria, isso é um problema, né? Quando a gente sente frio... Por que a gente sente frio? Porque a gente precisa fazer mais energia. Está frio lá fora, o nosso corpo... Precisa compensar. Tenta igualar a temperatura, precisa compensar. Então, nós precisamos comer mais alimentos energéticos, que tem mais carboidrato, que tem mais açúcar. Portanto, glicose que tem... e vitamina C que tem na laranja. Então, laranjada é um excelente hidratante e tem vitamina C. Você não precisa comprar comprimido. Você toma mais laranjada, né? No inverno, você vai comer alimentos mais calóricos. Por quê? Porque o seu organismo está pedindo isso. Só que tem que tomar cuidado para não deixar de fazer o exercício, que também combate o frio. No inverno, você já reparou como nós ficamos mais encolhidos. Tudo encolhidinho. Mais encolhidinhos. Por quê? Para preservar o nosso calor. Nós queremos preservar o calor. No verão, a gente está solto. Não é verdade? Porque nós estamos querendo perder calor. No inverno, nós estamos querendo reter calor. Então, a gente quer ficar quietinho, diminuir. Olha, come mais, porque precisa de mais energia. Nossas células precisam de mais energia para fazer reações químicas. Gasta menos. Gasta menos porque não quer ir na ginástica. Porque, como é que eu vou acordar para fazer ginástica? Como é que eu vou pôr o colam? Como é que eu vou pôr o açúcar? E é besteira, porque a gente gasta mais calorias. Você emagrece mais no inverno. Porque você tem que... Compensar. Você tem que compensar. Você precisa de mais energia para ficar... E a gente gasta mais. Gasta. Olha só, a Cecília Orne pergunta, doutor, se o ideal nessa época do ano é usar o soro fisiológico para hidratar a mucosa nasal, porque fica seca, né? Isso, isso é muito importante. É bom isso? É bom. E soro fisiológico você também não precisa comprar. Você pode fazer em casa, né? Como é que faz soro fisiológico em casa? Soro fisiológico, por que fisiológico? Porque é o soro que nós temos no nosso corpo, que é composto de água, açúcar e sal. Como é que faz o soro fisiológico? Olha para as mamães que estão em casa. Um litro de água, uma colher de açúcar, uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá e sal. Mistura. Você está com soro fisiológico. Quer colocar nas narinas? Perfeito, para hidratar as narinas. Conta gotas. Diminuir rinite, diminuir alergia, conta gotas na narina. Não precisa comprar na farmácia, não é nada caro. A gente faz em casa. Ou tomar. A Alicristina tem alguma maneira de meu nariz não parecer uma torneira agora no inverno, sem precisar ficar tomando todos os antialérgicos? Um antialérgico também é uma coisa que tem muitas pessoas viciadas nisso, né? Nessa época do ano as alergias aparecem mais. Rinite, né? Que é essa alergia, essa coriza. Então, essas pessoas precisam identificar... O ideal é identificar o que causa rinite, né? Então, rinite o que é? É aquele sujeito que escorre o nariz o tempo todo e que espirra, dê aquela salva de espirro, dá 20 espirros, um atrás do outro, daqui a pouco para. Ele precisa identificar. Muitas vezes, são pessoas que levantam da cama e não respeitam a diferença de temperatura entre a cama e o banheiro. Essas pessoas que têm rinite, eu recomendo que elas se vistam rapidamente ao sair da cama. Ah, é? Se agasalhem. Porque essa diferença de temperatura desencadeia o processo alérgico. Por isso que eu demoro para levantar da cama. Fico ali na cama. É, aí quem pode... Quem pode, pode. Quem pode, pode. Agora, é... Agora, tem que identificar, às vezes são roupas, às vezes é poeira, né? Então... Porque é impressionante como as pessoas falam, ah, eu tenho rinite, eu tenho rinite, eu tenho rinite. Tem que identificar. Não é possível que todo mundo tenha rinite? É que tem que identificar qual é o fator que desencadeia o gatilho. Qual é o gatilho? Pó. Geralmente é pó, plantas, animais, temperatura, são... é por aí. Eu tenho que ir embora, mas é só mais uma perguntinha. Colocar a bacia d'água nos quartos adianta, assim, alguma coisa, para quando está muito seco? Para o quarto ficar mais úmido? Adianta em lugares secos. Em Santos, nós não precisamos disso. Aqueles aquecedores que as pessoas têm em casa, né? Perigoso aquilo ali? Não. Pode pôr aquilo lá? Pode pôr, pode pôr. Ah, aquilo ali para o meu nariz. Agora, lembre-se, quando você for para um lugar seco como Brasília ou Campo de Jordão, essa água é válida. É necessário. É necessário. Aqui em Santos, nossa umidade bate quase nos 100%. Eu preciso ir embora, mas semana que vem o doutor Rubens vai conversar com a gente sobre diabetes. Já tem um monte de perguntas no Facebook que eu falei que a gente ia falar sobre diabetes, tá bom? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Semana que vem a gente volta, mas amanhã tem tudo de bom, hein? Programa Tudo de Bom. Oferecimento Ozanseg, a corretora de seguros do Grupo Ozan. E GAMP AG, qualidade de ensino com sobrenome.